Quando eu escuto a sanfonda e o zabumbá de um zabumbeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro Quando o Paulo Gracindo o seu nome anunciava Vinha baixo o auditório e o Brasil todo cantava O forró e limoeiro do compadre Edergar Foi parada de sucesso, fez o Brasil balançar Eu fui para limoeiro e gostei do forró de nós Quando eu escuto a sanfona e o zabumbá de um zabumbeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro O povo jamais esquece da comadre Sebastiana E da cantiga do sapo e o chote de Copacabana Ele disse o canto da irmã, que foi sucesso nacional Teve um pouco de improviso e um outro social Quando eu escuto a sanfona e o zabumbá de um zabumbeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro Sinto saudade do meu padrinho, que foi Jackson do pandeiro Foi o rei da alegria, no sertão e na cidade Foi um grande brasileiro, nosso rei deixou saudade No dia em que ele partiu, eu até perdi a voz Foi eu faço uma pressa ao nosso rei, pra pedir a Deus por nós Amém, amém Essa música é uma homenagem póstuma ao rei do ritmo Jackson do pandeiro Uma prova de gratidão do povo do norte e nordeste Na voz do seu afilhado O cantor Conchaque do forró A voz do seu afilhado O cantor